Bem, nosso grupo vai falar sobre o modal verbs, me e my team. Vamos falar uma introdução pequena aqui sobre o que é o modal verbs. O modal verbs são os verbos modais, são verbos distintos dos outros, pois possuem características próprias, como não precisam de assobiares. Sempre após os modais, o verbo deve vir do infinitivo. Bom, vamos falar sobre o modal verbs, me e my team. Indica permissão, possibilidade, fala sobre ações e acontecimentos futuro ou no presente. Expressa deduções, pedir, dar permissão ou ajuda. Então, aqui temos algumas características do verbo modal, me e my. Permissão, como o Gabriel já falou. Possibilidade, falar sobre ações e acontecimentos, expressar deduções, pedir, dar permissão ou ajuda. A permissão é quando o aluno pede para a sua professora que você pode ir no banheiro ou tomar água. Tipo, um exemplo. Teacher, may I go to the bathroom? Professora, posso não ir? Possibilidade. É, a professora responde para ele, cara, a possibilidade de ir ao banheiro. Ela dá a resposta usando o verbo me e também. Falar sobre ações e acontecimentos. Então, olha aqui. É, tá, pedir, dar permissão ou ajuda. Pedir, o aluno pediu para a professora para ir ao banheiro. A professora permitiu ao aluno ir ao banheiro ou não, né? E ajuda. Você coloca, você inverte. May, agora, ele fica antes do substantivo. May I, may you help me. May you help me. Você pode ajudar. Você pedindo ajuda usando o verbo modal, may. Então, como eu disse no slide anterior, pedindo ajuda. Aqui vai outros exemplos também. Da ajuda, como eu já pronunciei aqui. May you help me. Você pode me ajudar fazendo o pedido. Agora, may I read for you. Eu poderia ler para você. Você está oferecendo ajuda para uma pessoa. Então, você está usando o verbo me. O verbo modal may, vai oferecer o adido também. May I lead now. Eu poderia ir embora agora. Mesma situação do aluno pedindo para a professora ir ao banheiro. Então, agora, ele está pedindo para ir embora. Da sala. Vamos supor. Eu poderia ir embora agora. Pedir permissão. You may go now. Mesma situação que o professor dela estava respondendo para o aluno. Yes, you may go to the bathroom. Agora, você pode sair da sala agora. Você pode ir agora. Dando a permissão para o aluno. Completando o assunto do may. Assim, may no sentido de permissão, ele pode ser substituído por be allowed to. Que, por exemplo, you are allowed to ask questions. Que é a mesma coisa que you may ask questions. Que significa, você pode perguntar. Outro exemplo. You will be allowed to go tomorrow. Ou, que é a mesma coisa que you may go tomorrow. Que também significa, você pode ir amanhã. Então, eu vou falar sobre o modo of our mind. Então, o modo of our mind é a mesma coisa que o may. Ele também serve para a permissão. Só que ele é uma permissão de uma forma mais formal. Ou seja, você pedir permissão ou você dar permissão para pessoas de cargos mais importantes. Por exemplo, você vai falar com a sua mãe. Senhora. Ou com seu pai. Senhor, entendeu? São pessoas que você deve mais respeito. Ou com pessoas de meios muito importantes. Como o meio jurídico. Que você vai tratar eles como doutor. Por pessoas desse jeito, assim. Que você vai usar o mic. Porque eles tem que ser uma forma mais formal. E é uma possibilidade mais remota. Por quê? Você vai usar menos, né? Você usa a forma mei. É mais porque ela é uma forma mais comum. Ela é mais informal. E falar sobre ações e ações e ações. É porque, tipo. Ele serve tanto para o futuro, como para o presente. Para dar permissão para as coisas do presente e para o futuro. Ou ser permitido, né? E também pedir permissão ou ajuda, né? Que é o que serve o mundo ao verbo mais, né? Pedir permissão ou ajuda. Aí, galera. Prosseguindo a nossa videoaula. Aqui tem uns exemplos de probabilidade usando o verbo modal might. Na primeira frase. It might rain this weekend. Pode chover. A pessoa está indicando a probabilidade. E, nessa semana, poderá chover. Essa semana poderá chover. E aqui, na segunda frase. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Uma pessoa perguntou para a outra o que ela irá fazer nesse final da semana. E ela é de comprobabilidade. Ela não sabe. I don't know. I might stay home. Ela não sabe o que ela poderá fazer essa semana. Ela pode ficar em casa. Ou ela pode sair. Ela pode se divertir na semana. Junto com a pessoa que fez a pergunta para ela. E aqui, my father might arrive late today. E meu pai pode viajar hoje mais tarde. Ele pode ou não. Então, essas frases são usando o verbo modal might como indicador de probabilidade. E a última frase. She might not be interested. Ela pode estar interessada ou não. Peste. Para expressar possibilidade no passado, acrescenta-se have seguido do parceria do verbo principal, como nós podemos ver no exemplo abaixo. Why didn't Richard come to the meeting? Tradução. Por que Richard não veio em reunião? I don't know. He may have forgotten about it. Eu não sei. Ele pode ter se esquecido disso. Como nós vimos acima, o have, ele vem seguido da possibilidade que é o make. Então, aí temos outro exemplo abaixo. I wonder why Amanda needed a shower the phone. Eu me pergunto por que Amanda não atendeu o telefone. I don't know. She may have been having a shower. Eu não sei. Ela pode estar tomando banho. Como vemos de novo, have depois do make. Agora eu vou mostrar para vocês como fica na forma negativa. A forma negativa é feita da seguinte forma. Nós apenas colocamos o not em frente ao verbo. Como nós podemos ver aqui no exemplo. That may or may not be true. Como podemos observar, o not está depois do verbo may. A tradução seria isso pode ou não ser verdade. Ou isso pode ou não pode ser verdade. Outro exemplo seria. She might not want to come with us. Da mesma forma, o not está depois do verbo might. E a tradução seria. Ela pode não querer vir conosco. Então galerinha, aqui terminando o vídeo aqui, nossa videoaula. Queria pedir para que vocês se inscrevam no canal. Para que dê aquele like lá. Para que a gente fique famoso e tal aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou. Falou.